Falar que o inglês é fundamental é chover no molhado, como diz o ditado popular, né? A gente nem precisa estar falando isso, porque todo mundo sabe da grande importância. Principalmente para os adultos, os que estão se profissionalizando, entrando na carreira de trabalho. Às vezes não consegue ganhar uma promoção porque não sabe falar o inglês. Às vezes tem medo de aprender a falar inglês. Então a gente está aqui hoje na IAGE para falar que esquece tudo isso. Vamos aprender a falar inglês porque aqui você vai conseguir, não é mesmo? Bora! Então nesse mundo globalizado que a gente está vivendo, não tem como fugir da minha inglesa, né? Não tem. E daí todo mundo fala que sabe aquele pouquinho. Mas pessoal, que tal você aprimorar, melhorar esse inglês para o trabalho, para a sua faculdade, né? Você vai fazer um intercâmbio lá na sua faculdade, terminar a faculdade fora, a tal da bolsa sanduíche. Ou até mesmo viagem turística, né? Sim! Que é, você pensou que delícia você conseguir fazer tudo sozinho? Sim! Você precisa aprender a cultura local, né? Você precisa do guia? Exatamente! E aqui vocês têm uma metodologia bem perfeita para eles, né? Exatamente! Também nós temos uma coleção que chegou bem recente. Eu ia te perguntar. E nós temos, assim, a gente fala assim que a gente ficou com orgulho e nós temos três teachers. O teacher da aula, o vídeo teacher, o vídeo online, mais uma plataforma com exercícios extras, que é fantástica para estar em qualquer lugar do mundo. Você acessa a plataforma e faz mais exercícios. Então isso, assim, é imprescindível. Então, olha, maiores informações, você pode estar entrando em contato com toda a equipe aqui da IASG. Eles vão te orientar, ver em relação ao horário, porque eles têm vários horários, são bem flexíveis, né? Exato! São grupos pequenos, se você quiser individualizado, eles vão atender a sua necessidade, tá? Isso que é importante aqui da IASG, né? Com certeza! É um dos diferenciais de vocês. Isso! Ó, o ano acabou. Tá começando o ano novo. E a gente sempre faz aquela listinha de coisas que eu quero fazer no próximo ano. Exato! Tenho certeza que nesse ano, dentro da sua lista, tinha o inglês. E você não deu o checklist, né? Não deu o checklist. Então agora, vai lá, coloca na listinha de 2022 e procura a IASG, que com certeza você vai check. Aprendeu o inglês, né? A IASG tem toda razão. Vem aqui pro IASG, estamos bem no centro de Piracicaba, né? E vem tomar um café bem gostoso com a gente e você vai aprender inglês com tranquilidade. São mais de 40 anos no mercado, só aqui em Piracicaba, fora muito mais da rede, tá bom? Endereço, telefone, tá no teu vídeo. Quero desejar a você, a sua família, um feliz ano novo, repleto de muita saúde. Amém! E pra todos vocês, um Happy New Year! Um 2022 maravilhoso pra todos nós. Com certeza. Beijo, minha linda, e até ano que vem. Até ano que vem. Um 2022 maravilhoso pra todos nós.